Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio das Vacinas de Pensamento. Nós hoje temos connosco a Ana Vasconcelos, que é uma cidadã participativa e pede ao psiquiatra de profissão, como ela gosta de se apresentar. Olá, Ana Vasconcelos, muito prazer em conhecê-la, muito prazer em conversar consigo e por ter aceitado este convite. Muito obrigado. Muito obrigado a eu por estar aqui e por ter contato com você. E pronto, e devo-lhe dizer que estou realmente muito entusiasmado, até porque, como já disse, antes de começarmos a gravar, a minha mulher gosta muito do seu trabalho e também trabalha nestas áreas e, portanto, de alguma maneira também estou a agradar à minha mulher para essa expressão, que é bom. Ora, a primeira pergunta que eu costumo fazer normalmente é, como é que conceptualiza esta ideia de vacina de pensamento? O que é que poderá ser para si uma vacina de pensamento? Olha, eu também quero dizer que sou espectadora das suas entrevistas e vi a entrevista fantástica que a professora Celeste Malpito deu, lhe deu aqui há um tempo atrás. E fiquei a pensar, o que é que é para mim uma vacina? E eu acho que a vacina, na verdade, é algo que, e o Pasteur mostrou bem isso, protege ou dar-nos uma capacidade para a gente se defender da doença, com um bocadinho de doença que metemos no nosso corpo. Precisamente. Mas, sobretudo, o que me interessa, para além de agradecer imenso esta dádiva da ciência, porque, na verdade, para a humanidade foi muito importante, é eu poder também ter acesso aos meus mecanismos de defesa, como é que eu me defendo com aquele bocadinho de doença que entra em mim. Sou pedopsiquiatra e, sobretudo, é com crianças e com jovens, mas também com pais e com avós que eu lido todos os dias e lido muito porque faço muitas consultas e é, sobretudo, para mim, o respeito e a compreensão pelos mecanismos de defesa que as pessoas me dão face ao seu sofrimento psicológico. E, por isso, a vacina, para mim, tem esta coisa fantástica que é protege-nos e, ao mesmo tempo, dá-nos a saber um bocadinho mais de nós próprios. Certíssimo. Então, nesse sentido, a pergunta seguinte, óbvia, é então que vacinas é que acha que foi tomando e que fizeram, que tiveram esse contributo? Olha, eu sempre me perguntei porquê que eu, em 76, 77, estava à casa de medicina, o que é que me teria feito ter dito, e já nessa altura era casada com o pai dos meus filhos, ter dito eu acabo de medicina, faço um ano de saúde pública e vou para Paris fazer pedopsiquiatria. Era qualquer coisa que me vinha do 25 de Abril e de eu ter militado num grupo de antipsiquiatria e que eu tinha conhecido muita gente estrangeira ligada à antipsiquiatria, mas mesmo assim eu já estava interessada na psicanálise e eu dizia, o que é que me terá levado? Porque naquela altura eu não havia bolsas, não havia erasmos, não havia nada, eu tive um ano a trabalhar, a ganhar, a juntar dinheiro para poder estar ali uns meses em Paris. É claro que eu tinha uma aberta as portas, os grandes da psiquiatria tinham uma aberta as portas em Paris, nomeadamente um homem fantástico que é o Tom Kevitz que trabalhava com a delinquência, era um polaco que tinha estado em Auschwitz e que tinha ido para a França e tinha sido psiquiátrico, era o grande naquela altura pai da delinquência juvenil e tinha feito casas para os jovens. É claro, portanto, eu tinha essa facilidade e, portanto, tinha facilidade de ter o património humano, digamos assim, à minha espera em Paris. Mas eu acho, eu acho, porque depois a psicanálise fez-me estudar muito as memórias infantis, as vinculações, todas essas coisas todas. Eu acho que quem começou tudo isto foi o meu avô, que faleceu quando eu tinha seis anos e que era um homem que me fascinava a contar histórias enquanto eu o penteava e me falava da Turquia e da Alemanha. Ele foi ministro da pesca, foi o primeiro a ser o ministro das pescas em Portugal e foi ele que me deu esta ideia de que com a imaginação eu posso tudo, desde que eu a alimente bem. E acho que foi por aí que começou, porque eu sou um bocado solitária, tenho três filhos e tenho netos, mas eu gosto muito de viver comigo mesma e de encontrar boas soluções, pedindo ajuda a quem eu acho que é importante. E foi esta situação de eu ter sempre acreditado que com a ajuda de pessoas que pensam bem e sentem bem, eu conseguia avançar naquilo que me tinha sempre fascinado, que é como é que tu sentes, como é que tu pensas. E foi tudo por aí. Tive experiências muito fantásticas, como calcula, em França. Eu fui para a pedro-psiquiatria na altura em que havia a grande expansão do pensamento psicanalítico na psiquiatria infantil. Fiz os meus estudos na Sorbonne e numa faculdade também de esquerda, ligada à Pitié-Salpé-Terriere. Conheci gente fantástica. Mas, francamente, aquilo que eu gosto é aquilo que o Bia nos diz, que é expandir o pensamento com outros que pensam também muito bem e que sentem muito bem. Falou-me agora do Bia, mas eu estava aqui, e também fiz aqui uma anotação, que é a primeira vez que alguém me fala da vacina avô. Já há vários tempos de falar da vacina pai ou mãe, mas vacina avô nunca tinha aparecido. Bem, o que é interessante e faz todo sentido, até por exemplo para mim também, o meu avô foi uma pessoa extraordinária na minha vida e foi também estruturada. Adiante. Mas, falou-me do Bia e eu estava a pensar na pediopsiquiatria e eventualmente, e lembrei-me de outros autores que talvez também tivessem sido importantes para si, mas eu não quero impor nada. Sei lá, o Vinicot, a Melanie Klein, sei lá. Se calhar também foram, não faço ideia, se terão sido vacinas, se não serão. Porque falava há bocado também da vinculação e do reação do infecto e pensei nessas coisas todas. Sim, a Melanie Klein, eu nunca fui muito, a Melanie Klein foi muito importante para nos abrir a mente para tudo aquilo que é o primeiro do bebê, o que é que o bebê sente e são os primórdios do pensar do bebê, mas eu fui muito mais para a gente humanista, como o Vinicot, a Margarita Mala. Ok. E, na verdade, em França, a gente, os meus professores, foi o Diadkin e o Lebovisi, e o Misesse, tinha uma ideia que cá em Portugal não existe muito, que é a gente começar por conhecer a vida das pessoas. E, na verdade, eu conhecia a Melanie Klein através do Bian e dela ter sido a psicanalista do Bian e todas as tensões que houve depois, numa certa altura, e que para mim não é tantas as tensões intersubjetivas, mas eram as de fundamento. E, na verdade, aquilo que me interessou sempre e depois todos os autores, e neste momento eu estou ligada ao Marc Solmes, estou ligada ao Fonaghi, estou ligada ao Golce, em França, ao Bernard Golce, ou seja, estou ligada a gente que sempre percebeu que o fundamental são as emoções, e são depois a maneira como as emoções nos abrem os caminhos, olha, para a recompensa e para o medo, e para a capacidade de confiar no outro, que, na verdade, me têm guiado nesta minha procura de ajudar as crianças e os jovens na minha profissão. E que tem levado precisamente para a neuropsicanálise, portanto, e falou dos Somos, e falou de outros autores, e porque isso, de facto, é uma área que a mim me intriga um pouco, me deve imaginar, não, nós somos de humanidade, eu sou de humanidade e, portanto, venho de uma antropologia mais cultural, e, portanto, e muitas vezes eu tenho um sangue que bloqueio em panco, digamos assim, quando chego a essas áreas, porque são áreas pouco herméticas, com pessoas mais desta, que têm esta formação mais humanista, mais ligada às ciências sociais e humanas, etc. E, por exemplo, foi uma das coisas que eu senti, eu gostei imenso de entrevistar o Magro Somos, mas depois senti que não podia dizer o lento mais porque não me faltava, faltava-me aquela linguagem, percebe? E já agora, já que estou a falar com a Ana Vasconcelos, se calhar vou tirar, vou aproveitar e vou lhe pedir que elabore um pouco também, nesta ligação, por exemplo, ao medo, nesta ligação à agressividade, etc., tentando perceber um pouco melhor estas relações entre, por biológica. Será que pode falar um pouco mais sobre isso? Olha, antes de começarmos a gravar, eu tinha-lhe dito mais ou menos, um pouco a partir do que me está a perguntar, indo buscar o Panksepte e como ele descreve as emoções primárias. É muito importante para o Magro Somos, eu também refiro o Panksepte. Mas o Panksepte é importante para todos nós. Pois, ok, está bem. Porque ele estudou as emoções nos animais e, portanto, vai à essência. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, porque talvez seja importante eu dizer quais são os meus pilares. Ok. Eu tenho um amor muito grande à arte, ao cinema, ao teatro, estou ligada ao teatro. Já me tinha constado, já me tinha constado. Aproveito para dizer que uma das pessoas que mais assiste a este programa é a minha tia, a tia Teresa, e que foi ela, aliás, que me falou de si e dessa sua ligação ao teatro. Para bem. Sabe que o Eduardo Lourenço dizia que a experiência fundamental da humanidade é artística. É? Artística. É artística, não tinha percebido, sim. A arte interroga-nos, põe-nos em causa. Ele disse isso numa entrevista que deu no Expresso. E ele diz uma coisa que eu tenho a certeza e bem queria compreender. A emoção que está ligada à arte é diferente de todas as outras emoções. E, portanto, eu vou muito buscar aquela chamada tria de Platão ou de Aristóteles, que é a verdade, o bem e o belo. E, na verdade, eu acho que a nossa maneira de lidarmos com a cultura e com a arte é uma maneira que tem especificidades humanas que tinham que ser melhor compreendidas. Porque a arte é uma das maneiras mais criativas e mais solidárias, penso eu, entre as pessoas, de expandir o pensamento e dar-nos novas respostas quando nós estamos aflitos, porque não estamos a compreender o que está à nossa volta. Quer do mundo em si, quer das pessoas, entre elas. E, então, voltando. É por isso que me faz todo o sentido das emoções primárias do Pancsep. O Pancsep explicou que há quatro emoções básicas que estão na zona reticular do cérebro, que é a zona que o professor António Damasio também estuda, onde diz que há o self. Tudo aí começa. E é, na verdade, idêntico aos mamíferos, mas depois tem as especificidades que o nosso cérebro tem de sermos pensantes. E, então, começa tudo por uma emoção que é, podemos chamar-lhe a curiosidade, ele chamou-lhe o seeking. E é engraçado que eu acho que este seeking tem a ver com uma coisa que o professor António Damasio diz no penúltimo livro dele sobre as coisas que ele chama a estranha ordem das coisas. A estranha ordem das coisas, precisamente. Em que ele diz que a medicina não existe só pela vontade do humano conhecer cientificamente as doenças, existe primeiro de tudo, porque um humano quer ajudar outro humano que vê que está a sofrer. E ele chama-lhe a compaixão, enfim. Mas eu acho que está tudo ligado. E, então, começa tudo pela curiosidade, não começa pelo medo. Aliás, medo é qualquer coisa já a seguir. A curiosidade faz com que, ou, e vamos buscar o exemplo de um bebê, que eu costumo dar o exemplo do cubo. Dá-se um cubo encarnado a um bebê. Um bebê de sete, oito meses. E o bebê pega no cubo e leva-o à boca. E, entretanto, o cubo tem arestas e magoa a gengibre. E, então, ele deita fora. Pode chorar, mas deita fora. E, aí, temos a segunda emoção básica, que é a agressividade. Não é a violência, é a agressividade. É eu defender-me de algo que fui buscar pela curiosidade, mas que, a seguir, me causou uma sensação dolorosa, neste caso. Depois, a seguir, à agressividade, vem o medo. Vem aquele sentimento em que a gente vai se deixar, digamos assim, ao mostrar o medo a alguém que cuida de nós, vai nos deixar consolar. E, muitas vezes, a pedopsiquiatria aparece porque há crianças que têm muito medo e não conseguiram ser consoladas pelos seus cuidadores. Ou porque têm uma estrutura que não permitiu, ou porque o contexto familiar, ou sociocultural, não permitiu. Sobretudo o sociológico. E, depois, a seguir, este medo, se eu sou consolada e, na vez seguinte, peço a mão à minha mãe, ou vou ter com os meus pais à cama porque tive medo e sei que ali tenho um abrigo, eu começo a ganhar confiança. E, por outro lado, vai aumentando a minha intencionalidade. Eu que tenho medo e vou ter com a minha mãe. Ela vai-me consolar, ou vou ter com o meu pai. E ele vai-me ajudar a deixar de ter medo. A última emoção básica é a do pânico. E aí já não há consolo possível nem medo. A pessoa fica completamente em sobrevivência. Com sentimentos extremamente difíceis de tolerar. Deixa-me agora, desculpe, agora estava a ouvir-la falar e, de repente, fiz aqui uma associação. Uma das coisas que hoje em dia está a acontecer muito é aquilo que se chama ataques de pânico. E se, de alguma maneira, está relacionado com esta primeira fase, podemos fazer aqui algum relacionamento onde não tem nada a ver uma coisa com a outra? Agora, desculpe lá, eu fiz aqui uma associação e, de repente, fiz esta ligação. Deixa-me dar-lhe como é que eu compreendo, por exemplo, uma jovem ou um jovem que vem ter comigo, e agora cada vez há mais, aliás, porque se sabe que, e, por exemplo, o Peter Fonari, que tem estudado muito isso, os ataques de ansiedade e de pânico dos jovens aumentaram imenso neste ano e tal pandémico, e não foi só pelo medo da doença, é por tudo o que vem de incertezas e de insegurança, que esta geração, que é a geração que a mim me faz pensar que tenho que caprichar a minha maneira de estar como cidadã, porque, na verdade, estes jovens, o futuro é complicado. Mas, então, voltando ao que ele estava a dizer, eu considero que todos os sintomas, todos os sinais na psiquiatria, são maneiras da mente e do corpo falarem de algum sofrimento. Portanto, eu pertenço a um grupo na psiquiatria, que vem de um mestre chamado Henri A, que tentava perceber o significado para o paciente do seu sintoma, do seu delírio, da sua perturbação. Mesmo quando é uma perturbação que a pessoa não tem consciência, são as chamadas egocintónicas, mas que causam incómodo aos outros. E, então, nesta situação, eu acho que quando vejo uma jovem, um jovem que diz eu era muito ansioso, sempre tive ansiedade, com os testes, e agora tenho ataques de pânico e que o corpo contribui, não é? O coração a bater, as mãos a suar, a dor de cabeça, insónia, pronto. Eu considero que é, a pessoa está naquele momento em que está a perder a confiança. No outro, no mundo, está em solidão, em solipsismo, dentro da sua incapacidade de lidar com algo que ela não consegue nem controlar nem mudar. Portanto, para mim, o pânico, muitas vezes o pânico é uma forma do corpo ajudar a mente a explicar aos outros que não anda bem. É sempre como eu costumo explicar, as fobias, ou, por exemplo, os cortes, por exemplo, há uma palavra, os jovens, muitas vezes, quando estão em sofrimento muito grande e não encontram solução, cortam-se. E eu costumo dizer, diz-me lá qual é a palavra mágica para o cortar. E eles quase todos dizem aliviar de uma dor, porque a pele é mais suportável, uma dor na pele, do que uma dor na mente. E, portanto, para mim a ansiedade, o pânico agora, é muitas vezes a tradução desta fase em que nós estamos, da altura da pandemia, em que já está tudo muito saturado. Aquele medo que fez com que as pessoas se recolhessem no primeiro confinamento já não está a ser tão evidente, não é? Já começa a haver mecanismos de defesa, e os mecanismos de defesa que nós vamos buscar também têm a ver com a nossa história, com a nossa maneira de ser, no seu temperamento, no seu família. Sim, é que remete para a infância, remete para toda a ontogenia. Também remete para a infância, mas também remete para a maneira como nós, por exemplo, olha, para mim também remete muito, porque eu tenho 67 anos, na maneira como andamos a envelhecer, dentro de agora, nesta nossa maneira de ser velhos. Porque eu também acho que há, e a arte ajuda-me imenso, há um lúdico para poder lidar tanto com a infância, e na infância é que se julga que se tem lúdico, mas na adultícia e na velhice também se tem muito lúdico, muito lúdico. Eu tenho muito lúdico. E não há dúvida de que é, quando se perde isso, e quando se fica num túnel sem fundo, e em que não há nenhuma luzinha de esperança e de confiança, que aparece o pânico. Eu, para mim, quando algum jovem me diz, ou uma jovem que tem ataques de pânico, eu penso-se logo, é para cuidar da Ana Vasconcelos, tens de ser o mais possível confiável durante esta consulta. Percebo. Percebo. E pronto, eu estava a ouvir-lhe falar, e estava aqui a fazer imensas associações, não faço ideia, por exemplo, agora quando está a falar do lúdico, e da questão da própria ligação à arte, fez-me imediatamente, porque uma das coisas que sempre fascinou no Freud foi ele ter ramificado e ter falado destas coisas todas. Por exemplo, está a pensar na questão dos xistes e a sua relação com o inconsciente, está a falar dos vários textos em que ele trabalha a questão da arte, etc, etc, etc. E, portanto, ainda não falamos aqui do Freud, mas presumo que também terá sido uma grande vacina para si, digo eu, uma coisa qualquer, digamos assim. Eu penso que a nível da psicanálise, como penso para todos nós, foi o princípio de tudo, e foi um princípio que nunca foi substituído por outro, foi apenas complementar, e eu, como estou mais lento da pedopsiquiatria, no fundo fui buscar mais vinicote. Quando eu fui, a primeira vez que eu fui à França, para ver como é que me ia lá meter a fazer a especialidade em França, foi à altura do boom do vinicote. E, na verdade, o vinicote era, naquela altura, o Freud para quem queria ir para a psiquiatria infantil. Mas, mentira, essa analogia faz todo sentido. E foi fantástico, porque só se falava em vinicote. E eu vinha de um país onde só se falava de Freud, não é? E, portanto, foi um fascínio. Depois, curiosamente, uma das pessoas mais importantes na psicanálise infantil é o Leibovici. E o Sérgio Leibovici, que foi um grande professor meu e que me acompanhou todos os anos em que eu estive em Paris. Inclusive, às vezes, ficava com o meu filho mais velho para eu poder estudar. E, é engraçado, não é? Eu, naquela altura, era a única portuguesa. Eu sou baixa, sou magra e as pessoas achavam estranhíssimo que, na próxima, o meu filho mais velho era grande naquela altura e eu vivia lá sozinha com ele e ele ficava. Mas isto para dizer que foi o Leibovici que me apresentou o BN e que me disse sempre. Porque eu sempre gostei muito da medicina. Eu sempre adorei medicina. E ele dizia-me sempre, tu tens que estudar bem o BN, o infeliz do BN, porque ele, sim, junta com aqueles três vínculos do conhecimento, do amor e do ódio. Junta, e não é por acaso que nós temos gente da psicanálise, como o Mate Blanco, que era matemático também, não é? Porque não há dúvida de que eu não posso deixar de ser pedo-psiquiátrica quando tenho alguém à minha frente que está a sofrer, sem também perceber que caminhos é que o teu cérebro está a ter quando nos está a contar estas coisas todas. Que mimos! Diz-se que mimos? Caminhos, que caminhos. Ai, que caminhos, que caminhos, estava a perceber. É que às vezes perdem um bocadinho, desculpe-me. Ah, que caminhos. Muito. O nosso cérebro está feito desde a amígdala, que é onde tudo entra, até à símola, que é onde se tem a criatividade para se ter uma ética fantástica e encontrar boas soluções para ajudar os nossos colegas cidadãos a poderem ter boas maneiras, por exemplo, de lidar com a pandemia. Sério? Agora bloqueou. Ah, não. Não. Não, pensei que tinha bloqueado. Peço desculpa. E pronto, eu não resisto, eu não resisto, desculpa lá, porque não é todos os dias que eu falo com uma pessoa que tenho tão ligada ao Vinicott e ao Biene, que lhe pedisse também que falasse um pouco mais, porque são autores que eu não domino tão bem, sou franco. Pronto, eu lembro, por exemplo, eu li o Brincar em Realidade. Pronto, é um autor, foi um conceito do espaço transicional, é um conceito muito importante. Tudo isso são, há pouco falou de brincar e, portanto, eu estou aqui fascinado, estou aqui a ver como é que posso tirar partido e de um próprio também, apanhar aqui umas vacinas. Estou? Mas desculpa. Para... Para... Para tirar o som disto. Não. Para tirar o som disto. Ok, diga. E para poder também perceber um pouco melhor, como é que encaixa aqui, como é que eu posso trazer também para aqui o pensamento do Vinicott e do Biene, de uma forma que também seja útil para os... Porque, repá, lá está, estas vacinas inicialmente até foram a pensar nos meus alunos de artes plásticas. E mais um ponto de ligação com a Ana, portanto, desta ligação à arte. E, portanto, imagina agora que está a falar para os meus alunos e como é que podemos encaixar aqui o pensamento do Vinicott e do Biene em tudo o que até agora foi dito, digamos assim? Como é que podemos fazer aqui a ligação? Eu, ao vivo, estava-me a lembrar daquela obra musical e cantada fantástica de Mahler que é das Crianças Mortas. O Canto das Crianças Mortas. Sim, tenho... Ok. Pronto, que são um grupo de canções sobre as crenças mortas. E é de uma tristeza e, ao mesmo tempo, de uma lírica que me faz convocar o Vinicott e o Biene. E porquê? Porque eu nunca consegui deixar de perceber a psiquiatria sem aprender a lidar com a tristeza que ela me traz. Pois. Portanto, este grupo de canções faz-me... Porquê é que eu o trago aqui? Porque Vinicott foi, sobretudo, o homem que me ensinou a dar importância à vinculação, ao attachment. E a tudo o que, desde o início, numa criança aparece de caminhos para a confiança, para a fiança no outro, com uma boa vinculação, com um bom attachment. É uma coisa que se vê muito, por exemplo, nas crianças que tiveram, desde o nascimento, vicissitudes a nível dos seus cuidadores ou porque não puderam ser cuidados pelos seus pais biológicos ou porque tiveram instituições que, desde o início, podem não ter sido as mais adequadas. E, na verdade, o Vinicott é esta capacidade de termos alegria na vida e alegria uns com os outros. É a vinculação, é a preocupação materna, primária, é tudo aquilo que faz com que o humano tenha uma capacidade imensa de cuidar no outro. Era engraçado que Vinicott nunca teve filhos e tinha um profundo desgosto com isso. Mas foi ele, penso eu, que nos abriu, e depois veio a Margaret Maller e vieram outros, mas que nos abriu... Esther Bick, que era fundamental, mas foi ele que nos abriu a esta ideia de que o afeto e uma boa... e uns bons cuidados de afetividade, afetuosos, são fundamentais para que o humano tenha confiança nele e nos outros. E depois Bian. Bian é mais sério, porque Bian, eu levo muito a sério Bian, e eu fiz duas teses. Fiz uma tese que é considerada de doutoramento em França, para a gente poder ter a especialidade, que se chamava Mamon raconte-me un histoire, a mãe conta-me uma história, que tinha a ver com esta ideia de que eu trabalhei... A minha tese era sobre os filhos dos migrantes portugueses, que eram as porteiras nos grandes bairros chiques de Paris, Osman, naquelas... É um filme, a Gael Adorada, que mostra bem isso. E eu percebia que, enquanto os pequeninos tunisinos, ou argelinos, eram alegres, eram reguilas, e os pais estavam sempre a contar coisas da terra deles, as mães, naquela altura, portuguesas, tinham uma saudade e uma tristeza imensa, e não contavam nada da terra. Davam depois um banho terrível em agosto, quando vinham a Portugal, às suas aldeias, mas depois era tudo calado, era tudo sofrido, e era tudo muito cinzento, também naquelas casas de porteiras, que eram horríveis. E essa foi a primeira tese que eu fiz, e que me despertou para esta necessidade, se você quiser, de algo cantar sempre em nós, dentro de nós. E mesmo quando estamos muito tristes, a gente não perder a esperança de que algo canta em nós. E depois, a outra tese que eu fiz, já foi em Portugal, já foi 12 anos depois de estar cá em Portugal, e pedi ao professor Amaral Dias para ser o meu mentor, e eu estava a fazer um mestrado no ISPA, e fiz uma tese que se chamava O Bebé do Limbo, sendo o limbo aquele sítio para onde as crianças, os recém-nascidos que não são batizados, ficam ali, coitados, a marinar. E no fundo, o que tem a ver com um trabalho fantástico, que me moeu a cabeça durante ano e meio, que é um livro que se chama A Memória do Futuro, do BN. Em que ele vai aos princípios dos princípios. E na verdade, o que BN me mostrou, foi que aquilo que ele chama os três vínculos, que é o love, o amor, o ódio e o conhecimento são fundamentais para eu poder compreender o outro. E é engraçado. Você dá-me licença que eu lhe odeia a última frase, porque agora lembrei. Edgar Morin escreveu agora um último livro. Edgar Morin tem 100 anos. É o pai dos sistemas complexos. Precisamente. É uma coisa fantástica que é a transdisciplinaridade empática. E neste último livro que ele chama Mudemos de Via, e depois ele põe as lições do coronavírus, ele acaba, e agora tem a ver um bocado com isso que eu lhe falei do BN. Ele diz assim, Eu sei que na aventura do cosmos a humanidade de novo está sujeita e é objeto da relação inextrincável entre por um lado o que une Eros e de outra parte o que o põe Polemos assim como o que destrói Thanatos. A partir do Eros é ele próprio incerto porque ele pode cegar e ele pede inteligência ainda mais inteligência como pede amor ainda mais amor. Bom, está aqui tudo dito. Está aqui tudo dito e se encaixa lindamente com aquilo que acabou de dizer do BN. Isso mesmo. E eu acho que se as pessoas não quiserem ler BN porque é difícil BN é muito difícil porque BN percebeu que nós não somos no nosso íntimo mais íntimo não somos do O. Nós não do O ou gostamos ou não gostamos. No nosso íntimo nós somos do I. Gostamos e não gostamos. É por isso que Freud quando chegou à América disse eu trago-vos a peste. Não é disjuntivo é conjuntivo. Ora está. E não há dúvida que BN é difícil mas eu acho que e é mais recente é muito mais recente os seus alunos mesmo da arte de lerem Edgar Morin só lhes faz é bem. Porque Edgar Morin é um grande pensador. É sem dúvida alguma mas por exemplo infelizmente muitos livros deles estão em francês e como sabe muitos alunos já não leem francês. Quer dizer por exemplo agora acabando isso é um problema que tem a ver com o pensamento francês e às vezes moram muito tempo a chegar cá às suas traduções. Mesmo assim a gente tem muitas. Mas a arte basta apesar de tudo pôr o Google de tradutor. Sim, sim. Pronto. E há muita coisa produzida para inglês e para português atenção. Mas o que é facto é que por exemplo esse que acabou de dizer esse que acabou de escrever ainda não foi traduzido em português presumo. Não, mas este saiu há muito pouco tempo só que eu eu tenho vários mestres agora há bocado perguntava-me como é que era eu tenho vários mestres Edgar Maran é um deles a Marta Nussbaum que é uma filósofa americana das emoções e da Melanie Klein ela segue a Melanie Klein não seguiu também e dizia que a pandemia é uma grande oportunidade para nós nos aproximarmos mais dos outros também olha tenho e gostava aqui já que pode ser que alguém me ouça de falar do Amartya Sen o Amartya Sen é um humanista fantástico ele é indiano é a professora catedrática nos Estados Unidos foi ele o pai do microempréstimo para as mulheres na Índia e ele diz uma coisa que me fez pensar e estou-vos a dizer porque eu quando tenho assim qualquer coisa complicada que acontece na vida vou buscar vários pensadores que me ajudam a pensar e sobretudo também que tem o pragmatismo do fazer não é só o pensar e o Amartya Sen diz uma coisa muito interessada diz assim a pandemia não é uma guerra a pandemia é uma calamidade que exige uma boa governança e solidariedade nos cidadãos e os cidadãos poderem ter a liberdade de dar a sua opinião e é muito engraçado porque eu acho que agora que estamos aqui numa fase em que tem que se dar boa informação às pessoas para que as pessoas sejam livres para escolher os seus caminhos é fundamental que haja esta cidadania participativa já que fala disso eu aproveito já agora também para fazer falar de um autor que acabei de ler esta semana que eu gostei imenso o último livro de Boa Ventura Sousa Santos da pandemia à utopia o futuro começa agora da pandemia à utopia tem tudo a ver também com isso que acabou de dizer vai um encontro precisamente a essa ideia que pronto eu também contesto essa ideia de que a pandemia é uma guerra não é? e eu vou ler porque ainda não li um livro extraordinário de Boa Ventura Sousa Santos foi uma das pessoas muito importantes para nos alertar para esta ideia de que a ciência não tem que ter certezas também fala disso no livro portanto é o princípio de Eisenberg da incerteza e que na verdade tudo o que a gente tem que fugir é dos fundamentismos e dos dogmatismos pois o livro dele o que é fascinante deste livro dele é que de facto é um livro que apanha tudo que está para trás mas consegue atualizar com a pandemia aliás ele até usa logo no início na página 13 que eu até fiz uma nota sobre isso eu não uso esta palavra eu sou o que eu uso mas no fundo o que ele está a dizer é que o coronavírus foi assim uma espécie de ferramenta heurística porque lhe permitiu ver uma série de coisas que eu até questiono se o coronavírus não seria melhor sociólogo do que eu é muito interessante na medida em que lhe permitiu revelar uma série de coisas que são as quais eu já tinha pensado muito mas de repente ficaram escancaradas e portanto foi muito fascinante eu gostei imenso do livro dele e digo já eu vou lhe mandar o meio a ver se eu convido queria muito conversar com ele porque seria seguramente uma excelente vacina sim é verdade é verdade ele influenciou-nos muito na maneira como muitos de nós e eu fiz mestrados e fui orientadora de mestrados no Instituto Miguel de Clórica em Coimbra que nos pusemos e que nos abrimos por exemplo ao Edgar Morando não é a maneira como ele nos mostrou que a ciência não era estarmos sentados num sofá mas era estarmos num caminho de andarinho que tínhamos que ir continuando a pesquisar Ana Vasconcelos a conversa foi extraordinária gostei imenso desculpe lá eu ter aproveitado algumas coisas eu fiquei como foi menos estruturado que costuma ser mas eu estava tão fascinado com aquilo que estava a dizer que não resistia a lançar a mesma coisa e eu estive a conversar consigo não como pedopsiquiatra com dois mestrados mas na verdade com uma cidadania muito contente se está com outro cidadão porque na verdade simplifiquei coisas penso que eu não ponho de maneira nenhuma em casa tudo o que eu sei a nível científico mas simplifiquei coisas podemos conversar de coisas tão importantes como é isto do sentir e do saber certo mas a ideia é precisamente também lançar porque isto no fundo pode lançar sementes no pensamento das pessoas depois as pessoas vão lá à procura desta informação e acho que criou aqui uma série de pontos absolutamente fascinantes eu vou-lhe pedir não me leva mal mas eu vou terminar esta nossa conversa com um poema porque eu estava ouvindo a falar e de repente escrevi aqui uma nota num poema que é um poema que me marcou muito e que tem muito a ver também com aquilo que há pouco falava do Vinicot e do Biene e sobretudo quando mencionou aquelas crianças que tiveram digamos assim uma primeira infância muito pouco segura e que lhes criou esse problema e eu de repente fiz aqui uma associação por alguma razão isto tem a ver com a minha vida mas é um poema que eu gostava de ter dito ontem porque ontem foi o aproveito também para dizer que foi o enterro do meu grande mestre José Gabriel Pereira Bastos e acabei por não dizer mas porque eu senti pronto eu fiz aqui uma associação acabei de achar que depois não encaixava mas e também não tem a ver concretamente com esta conversa que eu acho que foi extraordinária mas isto fez-me lembrar aqui uma série de coisas e fez-me fazer esta associação depois se quiserem ainda elaborar a seguir a poema não quero que termine deixo ao seu que lhe venho que é dobrada à moda do Porto do Fernando Pessoa e que diz assim um dia num restaurante fora do espaço e do tempo serviram-me amor com dobrada fria disse-se delicadamente ao missionário da cozinha que é por fria quente que é dobrada e era à moda do Porto nunca se come fria e pacientaram-se comigo nunca se pode ter razão nem num restaurante não comi não pedi outra coisa paguei a conta e vim passear para toda a rua quem sabe o que isto quer dizer eu não sei foi comigo sei que na infância toda a gente houve um jardim particular ao público ao do vizinho sei que brincarmos era o nome de Deus e que a tristeza é Deus sei isso muitas vezes mas se eu pedi amor porque é que me trouxeram dobrada à moda do Porto frio não é prático se possa comer frio mas estava frio nunca se pode comer frio mas veio frio Álvaro de Campos posso tentar pronto eu acho que este poema sintetiza-me uma série de coisas que a Ana disse sim porque na verdade o amor tem que ser servido com calor humano não é? e não há dúvida de quando a gente imagina pelo menos eu a feijoada à moda do Porto vem com fumo não é? sei que vem vem com valento não é? não só aquece quando a gente a mete na boca mas também nos aquece e é engraçado que acabe com poesia porque um dos lemas da minha vida foi-me dado pela Sofia Melbraina quando ela eu fui feminista e fiz fundei o primeiro grupo da libertação das mulheres em Lisboa e portanto a Sofia Melbraina foi uma pessoa sempre muito importante para mim lá está a deu-me o lado poético de lutas muito difíceis não é? e de discriminações muito feias mas pronto esse lado político também o tive não vale a pena falá-lo agora mas eu fiquei sempre com esta ideia tudo o que eu faço tem que ser com o sentimento ou com o sentido que a Sofia teve quando disse naquela manhã clara e límpida e na verdade é clareza e limpidez que eu tento ter e nos caminhos que vou trilhando quer os familiares quer com os amigos quer os profissionais é esta ideia de para os outros eu tentar ser o mais possível clara e límpida muito obrigado Ana Vosconcelos foi o depoimento da cidadã participativa Ana Vosconcelos e pede ao psiquiatra muito obrigado foi um enorme eu não a conhecia foi um presente enorme conversar com si e conhecê-la através desta vacina muito muito obrigado e que seja ao princípio de uma longa amizade muito obrigado muito obrigada muito obrigada Luísas o que é isso? o que é isso? Abertura